Vai chegar de madrugada e ela vai querer saber Onde foi, aonde esteve e o que foi fazer Mas a todas as perguntas sabe responder Tem um plano A e bem um plano B Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Se não há nada que abale a sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio no clube dos canalhas Não admitimos que apontem nossas falhas Queremos todo dia, tudo isso que a vida tem de bom Fala pra tudo é um bom remédio Sou um idiota completo, morre de tédio Queremos todo dia, tudo isso que a vida tem de bom Sabe o quanto é importante não dar muita explicação Não há nada de extraordinário na situação O segredo do sucesso é a moderação Ter o dia sim e ter o dia não Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Se não há nada que abale a sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio no clube dos canalhas Não admitimos que apontem nossas falhas Queremos todo dia, tudo isso que a vida tem de bom Fala pra tudo é um bom remédio Sou um idiota completo, morre de tédio Queremos todo dia, tudo isso que a vida tem de bom Fala pra tudo é um bom remédio Fala pra todos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto